A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou a venda da Enel Goiás para a Equatorial Energia. A expectativa é que a Equatorial assuma o fornecimento de energia elétrica no Estado a partir do dia 1º de janeiro de 2023. O presidente da Agência Goiana de Regulação, Wagner Oliveira Gomes, que participou em Brasília da reunião da diretoria colegiada da ANEL, destacou que o plano aprovado cria condições para que a mudança se dê com garantia da regular prestação dos serviços. Uma vez que a ANEL não vinha cumprindo as metas e atendendo aos indicadores de qualidade. Maíra Oliveira, repórter TV Brasil de Norte a Sul. Repórter TV Brasil de Norte a Sul. Oferecimento, pneu certo. Chega de pneu errado, vem pra pneu certo. Bom lixo, seu lixo no lugar certo. Chega de pneu errado, vem pra pneu certo.